Não sou de frequentar boates Mas hoje deu saudade, eu tive que beber A mulher do passado me arrasou Não dá pra esquecer Depois de vários copos de uísque Fumando igual um louco apaixonado Passou uma morena me olhando E sentou do meu lado E pra minha surpresa, a morena era você Fiquei descontrolado, não sabia o que fazer Porque a minha ex tá nessa zona Aí que eu fui entender Enquanto eu dormia, você saia pra vender o seu amor Agora entendi a desculpa esfarrapada Chegando de madrugada e sem vontade de fazer amor Meu Deus, não mereço mais uma vez Que desgosto essa mulher Devia ter me deixado há muito tempo abandonado Pra morar no cabaré E pra minha surpresa, a morena era você Fiquei descontrolado, não sabia o que fazer Porque a minha ex tá nessa zona Aí que eu fui entender Aí que eu fui entender Que desgosto essa mulher Devia ter me deixado há muito tempo abandonado Pra morar no cabaré Enquanto eu dormia Enquanto eu dormia, você saia pra vender o seu amor Agora entendi a desculpa esfarrapada Chegando de madrugada e sem vontade de fazer amor Meu Deus, não mereço mais uma vez Que desgosto essa mulher Devia ter me deixado há muito tempo abandonado Pra morar no cabaré Não mereço mais uma vez Mas eu vou tentar dar uma coisa Prendi a desculpa E a desculpa é outra coisa Mas eu vou ter medo Quando eu fiz mamãe Que desculpa é uma coisa Que desculpa é uma coisa Mas eu vou ter a desculpa E a desculpa é uma coisa Que desculpa é uma coisa E a desculpa é uma coisa